Eu tinha 3, 4 anos de idade quando eu morava com os meus avós. Meu avô, eu tenho lembrança magnífica dele, até o dia que Deus o levou. Então, fiquei com a minha avó porque ela não quis me devolver para minha mãe. Então, morávamos eu, ela e um tio. Eu lembro que eu sofria muito, porque eu dormia numa parte do chão que era muito gelado, na dispensa. Eu fazia muito xixi na cama, então minha avó brigava comigo e me colocava para dormir lá. Eu lembro que minha comida também tinha um cheirinho de azedo, meio que era estragada. Eu tinha que esfregar o cachorro, eu tinha que lavar a casa, o chão era de madeira bruta. Mas até aí, eu não tenho tanto rancor. Acho que a minha avó só queria dar o melhor dela. Mas meu tio, então, começou a me fazer ficar com ele no quarto. Fazia ficar na cama dele, passando a mão nele. E eu lembro que tinha um gato enorme. E eu também lembro que o prazer dele era fazer o gato ficar me arranhando. Tipo, ele batia no gato e botava o gato para me arranhar. Passei algum tempo dessa forma, até que minha mãe, graças a Deus, conseguiu me tirar daquela casa. E eu finalmente encontrei pais de criança. Mas não durou muito tempo. Quando eu fiz sete anos de idade, esse mesmo tio reapareceu. Eu nunca mais tinha visto ele. E foi justo na casa da minha mãe pedir abrigo. E minha mãe, óbvio, irmã, sem saber de nada, o abrigou. E aí, começou o meu martírio. Como nós morávamos no interior, ele chamava minha irmã, o meu irmão e eu para pescar. E eu lembro que lá no Rio, ele sempre dava um jeito de ficar, só nós dois. Só que eu já era um pouquinho maiorzinho. Então, ele não vinha só passar a mão em mim. Ele começou a mandar eu com a minha boca nas partes dele. E ele também ficava passando a parte dele nas minhas partes íntimas. E isso aconteceu por um longo tempo. Eu tinha muito medo dele. Porque ele sempre bebia, ele ficava muito louco. Eu lembro que ele tinha uma arma e eu tinha muito medo daquela arma. Então, por isso que eu não tinha coragem de contar pra ninguém. E também ninguém notava. Gente, eu era uma criança fria. Uma criança sem brilho. Eu mudei completamente depois que ele mudou pra minha casa. Fico me perguntando como que ninguém percebeu a mudança de comportamento depois que ele chegou. Resumindo a minha história. Hoje eu tenho 30 anos e nunca mais o vi. Mas ele acabou com o meu psicológico. Hoje eu sou casada e tenho dois filhos lindos. Mas eu não consigo esquecer o que ele fez eu passar. E com isso, eu não consigo ser feliz por completa. Sempre no meu psicológico é como se eu não merecesse. Eu já fui no psicólogo. Eu já tentei fazer de tudo e nada me ajudou. Eu tenho o ódio mortal dele. Pra vocês terem ideia, eu já fui no velório dele várias vezes mentalmente. E eu tenho medo até dele aparecer na minha frente. Do tanto que eu tenho pavor dele. Mas o que eu desejo todo dia é que ele pague pelo que ele me fez. E que ele venha de joelho me pedir perdão. Então eu fico nele de ser desespero. Até que um dia isso aconteça. Ou talvez não. Mas lá no fundo, eu sei que não vai acontecer. E aqui tô eu. Deixando a minha vida passar. Sem conseguir ser feliz. Bom, eu paro pra analisar essa história. É mais um caso de um adulto com sentimentos reprimidos desde a infância. É uma criança que não foi curada. Então hoje, quem toma decisões pela vida dessa mulher, não é essa mulher. É a criança interna que ainda está no controle. Quando ela se olha, quando ela olha pra vida, quando ela olha pras coisas, quando ela olha pra situação e ela não consegue ser feliz. É por quê? Porque a vida adulta dela não está no controle da situação. E sim, a criança interna que precisa de ser curada, que precisa de ser perdoada, que precisa de ser amada. Ela ainda está no controle machucada, mal amada e sem nenhuma transformação. O que que eu te convido a fazer? Uma constelação familiar. Porque hoje, a sua versão adulta, ela sabe o que aconteceu. E você precisa ser 100% responsável da sua vida. Infelizmente, não tem como a gente culpar o outro. Não agora, não nessa fase, não depois de tantos anos. Na época, se tivesse acontecido, né? De alguém saber, de uma denúncia, de algo do tipo, ele poderia ter pagado o preço. Mas hoje, o tempo passou e a sua vida está parada nisso. Você não pode fazer isso com você mesma. Você precisa voltar a se olhar, pegar uma foto. É o exercício que está na Despertar da Borboleta. Eu coloquei aqui, ó. Precisa de curso, tá? Precisa de mentoria, precisa de curar. Pegar, tem um exercício na minha mentoria que você volta na sua infância. Para curar os seus traumas de infância, que é muito bacana. E o exercício, eu vou ensinar para vocês. Não vai mudar nada para mim. Eu quero é que vocês se curem mesmo. Pegar uma foto, quando você era criança. E reconectar com essa criança. E ressignificar tudo isso através de uma terapia, né? Você precisa de se auto abraçar. Você precisa de se auto amar. Você precisa de se autocuidar. E só quando você ressignificar e curar todos os seus traumas de infância, você vai conseguir ser feliz de verdade. É a mesma coisa de você ter pego os problemas de infância, colocado dentro de uma bola, engolido ela. Entendeu? Ela está dentro de você. Ela está batendo dentro de você. Ela está vibrando dentro de você. E você não consegue se livrar dela. Por quê? Porque ela está encapsulada dentro de você. É necessário furar essa bolha para, assim, tudo isso ser vomitado. E fazer um detox. Só quando você tirar isso de você 100%, é que você realmente vai conseguir ser feliz. Tá bom? A dica que eu dou para vocês é contar para pessoas que não têm nenhum tipo de afeto com o agressor abusador. Por quê? Porque as pessoas que você conta, que você tem confiança, que tem uma conexão muito boa com quem está te abusando, com quem está te agredindo, pode vir a ter dó desse agressor. Pode vir a ter piedade desse agressor. Então, o conselho que eu dou é contar para alguém que não tem nenhum contato com o agressor, porque não vai ter dó de te ajudar. Vai ter amor por você. Vai querer somar com a sua vida e não com a dele. Entendeu? Então, peçam ajudas. Deixem nos comentários uma palavra de amor e de afeto para essa pessoa, para ela ler e se sentir amada, se sentir querida. Né? E se você quiser, dona da história, quiser entrar em contato comigo pelo mesmo e-mail, pode entrar em contato que eu vou te dar alguns links para você adquirir as minhas meditações, os meus exercícios, para você colocar em prática, para você entender o caminho da cura. Tá bom? Curta, comenta, compartilha. Me manda sua história no e-mail historiascanaldiedepaula.com E te vejo no próximo vídeo. Beijo. E te vejo no próximo vídeo.